A gente deixa a pandemia agora de lado, deixa esse assunto de lado, já trouxemos várias informações sobre isso desde o começo do programa. Vamos falar sobre o Dia dos Pais, especificamente sobre os direitos de pais homoafetivos. E é por isso que estamos conectados com Percival Nogueira de Matos, advogado sócio de escritório especializado em direito em família, trabalhista e também tributário. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo certo, muito obrigado por falar conosco. Vamos então tirar as dúvidas, né, Stephanie? Sim, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Estúdio CBN. O que costuma nortear essas questões que mais chegam até vocês envolvendo pais homoafetivos? Boa tarde, Stephanie. É um prazer falar com vocês. Normalmente, as questões relacionadas a pais homoafetivos, elas se referem a casamento, ao direito de convivência juntos, a regularização dessa convivência propriamente dita. Também a questão patrimonial, né? Porque uma vez que as pessoas convivem juntas, elas adquirem patrimônio e há uma preocupação, tanto com a eventual dissolução dessa união, quanto com o falecimento de um dos cônjuges. Então, é uma questão patrimonial também sempre colocada em pauta. E uma questão que aflige os casais homossexuais é a questão da paternidade. Se tem direito, se não tem direito, se pode ter filho, adotar filhos principalmente. É uma questão que nos chega bastante consulta nesse sentido. E como é que é esse trabalho de vocês quanto a isso, né? Os casais costumam procurar vocês antes de iniciar, por exemplo, um processo de adoção? Ou eles procuram depois quando há algum tipo de problema? Porque há essa autorização no país, né? Mas quais tipos de problemas aparecem durante esse processo? Ou essa procura por vocês acontece antes do processo? Normalmente, antes do processo. É como você disse, há essa autorização no país. Mas, por incrível que pareça, ainda é desconhecida por muita gente essa autorização. É mais comum do que possa se imaginar que as pessoas desconheçam esse direito de terem, de adotarem filhos. Então, assim, normalmente antes da adoção as pessoas nos consultam. Não é muito comum já no processo. Porque normalmente quando está no processo já está acompanhado de um profissional. Bom, uma curiosidade que muita gente pode ter, né? Como que funciona o registro de um filho que possui dois pais? Como é feito esse registro? Quais as comprovações necessárias? Que tipo de documento esses pais precisam levar ao cartório? Então, a questão de ter dois pais ou duas mães, mas especificamente aí próximo ao dia dos pais, no final dos pais, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uma redação diferente do Código Civil e da Constituição Federal. A Constituição Federal, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil, ele traz o conceito de família como a relação, reconhecido como a união entre homem e mulher. Já no... Que foi isso, inclusive, que o STF reconheceu como inconstitucional essa redação. Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que entende-se por família natural, como unidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, com esse conceito, tanto faz ser dois pais ou duas mães, o registro vai conter o nome dos pais, independente de gênero. Então, já não tem mais esse apego ao gênero. É ser humano. Então, se a criança tem dois pais, ela vai ser registrada com dois pais. O que ela precisa comprovar? Precisa comprovar que essa adoção foi feita de forma legal, seguindo todos os trâmites legais. E uma vez reconhecida essa adoção, vai levar isso no cartone de registro civil, junto com os documentos pessoais da criança e dos pais, e averbar isso na certidão de nascimento da criança. Com isso, também não há nenhuma alteração em relação ao que já costuma ser feito com casais heterossexuais, em relação ao registro do sobrenome da criança, né? Nenhuma ordem, nada. Não tem nenhum apego a isso também? Também não. Não tem nenhum apego. Na verdade, os casais homossexuais, a gente percebe que cada dia mais, eles são reconhecidos como família, já desde algum tempo, mas, mais do que isso, que a burocracia que antes eles tinham que enfrentar, cada dia mais se dissemina. E é claro, né? Pra quem quiser enxergar, é claro que, uma vez que se tem carinho, tem afeto, tem cuidado, tem todo o direito de ser pai, inclusive de a criança adotar esse sobrenome dos pais. E pra você, demorou pro direito ao casamento homoafetivo ser permitido aqui no país? Qual a sua opinião? Eu acho que demorou. Eu acho que demorou porque, quando a gente vai ao conceito de humano, né? Direitos humanos, Então, a gente, modernamente, os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem. Homem, que eu digo ser, né? Independente de gênero. Então, assim, se a gente voltar na história, aquela passagem da fase animal pra fase humana, a mulher não pertencia a um só homem, né? E o homem não pertencia a uma só mulher. E aí, depois, com o conceito de ciúme, incesto, a igreja precisava criar uma regra, né? Criou-se uma regra de que cada homem tem que ser sua mulher. Agora, quem fez isso lá no passado? Sei lá, é importante que, já desde a natureza humana, esse fato de ninguém pertencer a ninguém, como é no mundo animal, e o homem é um animal, então, dentro desse conceito, já deveria ter sido regularizado há muito tempo ter essa permissão que cada pessoa fizesse aquilo que lhe deixasse mais feliz. Para o senhor, há risco de retrocesso e o casamento uma afetiva se tornar proibido, por exemplo? Não, não vejo essa possibilidade. Por que eu não vejo essa possibilidade? Porque teria que o Congresso aprovar uma lei e o presidente da República sancionar essa lei, proibindo o casamento homoafetivo. Uma vez que ele já é permitido, só poderia retroceder se houvesse uma lei proibindo. Não me parece que é o caminho natural da humanidade proibir o casamento homoafetivo. E muito menos no Brasil, que, apesar de diversas interpretações, somos um país democrático, não vejo essa possibilidade. O Congresso não faria, não correria o risco de ganhar tamanha antipatia. fugindo um pouquinho agora do tema do Dia dos Pais, e no caso de um casal de duas mulheres, onde uma delas gerou o bebê, como é feito esse registro com esse nome das duas mães? Quais documentos eles pedem no cartório pra que a outra mãe comprove que ela é mãe daquele bebê? Então, aí é um acordo do casal, né? Se o casal, se existe já um relacionamento formalizado através de uma união estável ou propriamente do casamento, independente de quem gerou o filho, as mães são aquelas que constam nesse documento. Então, o que elas vão apresentar? O documento que comprova o casamento ou a relação homoafetiva, de alguma forma, certidão, o comprovante de nascimento da criança e fazer o registro de alguma forma de um casal heterossexual. O senhor citou, né, o trabalho de vocês no escritório, que era muito comum receber, é muito comum receber questões de patrimônio, né? A questão da herança funciona da mesma forma. Quais são os principais problemas que geram, então, essa procura por vocês? O que gera procura são consultas, são dúvidas realmente, porque o problema, ele só existe quando o casal está junto muito recentemente, não formalizou, não regularizou a situação conjugal e aí acontece, de repente, um falecimento, né? Ou a dissolução. A dissolução é muito mais comum quando ela não está devidamente formalizada. Agora, estando formalizada, e entenda-se por formalizada, o tempo de convivência, a convivência pública contínua com o intuito de constituir família, já, por si só, já denota a convivência em regime de união-estado. Então, normalmente, o que as pessoas querem é formalizar para que o direito à herança ou a uma eventual partilha, no caso de dissolução, não haja discussões desnecessárias. E, respondendo objetivamente a sua pergunta, os direitos são os mesmos de qualquer casal heterossexual também, não muda nada em relação ao patrimônio. Percival Nogueira de Matos, advogado especializado em direito de família, muito obrigada por esclarecer todas essas questões aqui no Estúdio CBN, relacionadas ao Dia dos Pais e também outras questões que não têm tanto a ver assim com o Dia dos Pais. Mas, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e permaneço à disposição para aquilo que eu puder contribuir com os ouvintes. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada.